De volta aqui no show do 94 ao vivo, você, ouvinte, terá agora um momento inédito no rádio do Brasil, porque você não tem em qualquer emissora de rádio correspondentes internacionais, exclusivos. Então, pra isso, nós chamaremos a grande nação do Tio Sam para informações ao vivo da política externa internacional e de outras coisas. Atenção! Direto da Terra da Prosperidade, o palco de American Way of Life. Chamaremos ela, Poliglota Internacional, agora de verdade de outro país do mundo. Boa tarde, Carol Sampaio! E aí, gente! Tudo bom com vocês? Olha esse negócio aqui de timeline do outro lado do mundo. Mas você tá ouvindo, você tá falando direto dos Estados Unidos mesmo ou de Nova York lá da... Fala, meu amor! Lá do leste, do Maranhão. Eu estou na estrada chegando em Orlando. Mas é BR aí? Como é que chama a estrada aí? Como que é o nome aqui, vida? É BR, não. É ST. Eu sei que é ST. Ela me dá perguntas pra BR! Mas, Carol Sampaio, por favor, explique aos seus ouvintes, as pessoas que não estão entendendo... Vai que, né, não? Se o Silvinho tá querendo limpar a barra, por que que essa viagem tá acontecendo do nada no meio de janeiro? É porque é o seguinte, nossas vidas... É... Acontece que é um verdadeiro reality show, né? E daí precisávamos de uns dias pra gente. Também a gente veio resolver uns babados aqui, entendeu? Entendi. Imigração, essas coisas, né? Não, é sério. A gente veio curtir um pouco aqui. Mas, Ekaia, você tem um depoimento especial pra você aqui? O depoimento aqui, ela treinou... Meu Deus, o Waze tá falando comigo aqui. Ela treinou a tarde toda pra conversar com você. Fala, fala aí. Pode falar. Good afternoon, my friend. É verdade. Não, sabe o que eu quero dizer? Tá ouvindo aí? Estamos muito felizes com relação a essa parceria da Quatro Mãos, com a Difusora FM. Vem nesse grande show, que é o maior boteco da história, que é o boteco do Gustavo Lima, que vai ser sensacional. Depois de seis anos, Simone e Simari aqui, com um show completo, exclusivo. Felipe Araújo, que até eu e Silvinha, a gente tem uma história relacionada a uma música que é espaçosa demais. Ixi! E aí, marca um momento da vida da gente muito especial, que foi quando ele me pediu em namoro. Foi. Foi, vida. Mas hoje em dia não se pede em namoro, nem precisa. Então vai ser um show bem especial, legal. Que o quê? Hoje em dia não precisa pedir em namoro, rapaz. É só se amancebar e acabou. Pra pedir em namoro, que é qual irá isso aí? Tem sim. Moro me pediu em noivado no dia do meu aniversário, entendeu? Tô sabendo, tô sabendo. Aí do meu casamento eu ainda vou ver se tu vai ou não. Não, não tem, sem problema. Fica tranquila, fica tranquila. Baca S, me conte uma coisa. Tô brincando, bebê. Como está o tempo, a temperatura e a política internacional? Como é que tá o conflito do Irã? Como é que vocês estão vendo isso aí nos Estados Unidos? Na verdade, a gente ainda não viu nada por aqui, né? Mas é o seguinte, pelo menos chegamos vivos. Estávamos com medo do avião cair. E já pensou. Ia ser uma manchatona. Ia ficar três dias tocando só valsa aqui nesse programa. Ia ser. Você tá louco de eu querer uma festa no meu enterro. Tinha que ter, né? Claro, eu acho que ia ter atrações. Inclusive, Caes, vamos comentar você direto da Flórida. O reatar de namoro de Gustavo Mioto. O que você achou desse assunto aí? De quem, menino? Gustavo Mioto e Tainara G. Ah... Zero por cento impactada. Por quê? Mas você acha que é oportunismo de uma parte ou outra? Ou é amor de fato? Não, gente, eu não sei. Eu já te falei, eu não posso falar da pessoa que eu não conheço. Tudo bem, sem problema. Já te falei mil vezes isso. Não podemos falar de quem a gente não conhece. Tá bom. Mas então me conta aí, onde você tá nesse momento, Caes, pra onde você vai e quais são os pontos que você já viu aí? Você desembarcou em qual aeroporto? Eu já te falei. Que o quê? Meu amor, onde você está, certo? Onde você desembarcou e pra onde você irá? Quais são as cidades? Qual é o seu roteiro? Ah... Então, estamos chegando aqui em Orlando, daqui a uns 20 minutinhos. E aí, vamos ficar uns 5 dias por aí. E aqui em Orlando, depois a gente volta em Miami, onde tem um casal de amigos nossos, que estamos na casa deles, e que eles são padrinhos do casamento da gente. E aí a gente vai conhecer um pouco mais de Miami. E é isso. E aproveitando também, Xaba, pra escutar as rádios daqui. São sensacionais. Já vi várias coisas legais que podemos implantar. E também umas novidades de vinhetas e tudo isso e tal. Isso é ótimo. Até imagino, Caes, os projetos que você vai trazer daí. Até imagino, até imagino. Mas me conta, então, tudo certo, Caes? Você volta quando? Você vai passar pelas redes sociais aí, todo o seu roteiro? Caiu aqui o capeta. Caiu aqui o... O Irã já levou aí o carro de Caes lá. Ou então a locadora pediu o carro de volta. O GPS trancou lá a internet. Acabou o 4G da Caes lá nos Estados Unidos. Enfim, essa foi a participação. Qualquer momento, outras informações direto da Teca do Tio Sam. Show da 94 é audiência máxima em todo o Maranhão.